Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde é casa? Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Terça-feira, 28 de junho. Eu sou Marcelo Coelho e o jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Veja aí o que temos pra hoje. A polícia civil prendeu nove suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na zona leste aqui da capital. Todos são da mesma facção que atacou um ônibus no Beco dos Cafunchos. Acidente trágico na cidade de muitos capões. Um menino de apenas três anos de idade matou o próprio pai com um tiro acidental. Polêmica. Deputada estadual denuncia a SUSEP por maus tratos aos animais. O Ministério Público vai investigar se mais de 300 cães da guarda dos presídios gaúchos estariam sendo mal alimentados. O jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Vem com a gente. Está frio ainda, né, pessoal? Mas esse frio vai dar uma trégua aqui no estado. A temperatura poderá subir a partir de hoje. Daniela Malman traz agora pra gente os detalhes da previsão do tempo a respeito... O que é isso, Dani? Está onde? Está com fundo branco? O que é esse branco atrás de você, Daniela? Bom dia. Bom dia, Coelho. Bom dia a todos. Pois é, ultimamente está assim aqui em Porto Alegre, né, essa neblina. Mas, como tu falaste, sim, o calor vai chegar. As temperaturas já estão mais altas aí desde o domingo, né? Mas, segundo a METSUL Meteorologia, um bloqueio atmosférico vai trazer, sim, calor essa semana aqui pro estado, viu? A expectativa aí é de madrugadas mais frias e os dias com temperaturas, então, mais amenas, né? Hoje, a chuva aparece em algumas cidades e segue de forma irregular na quarta-feira. Na quinta e na sexta, a previsão é de calor, especialmente na metade norte. Pode fazer 30 graus em Santa Rosa. Não dá nem pra acreditar, né? No fim de semana, a possibilidade de chuva com a chegada de uma frente fria, principalmente na fronteira oeste. E nessa região, o início de julho deve ser mais chuvoso, viu? Com acumulados de até 350 milímetros até 10 de julho. Isso significa aí um alerta para inundações nas cidades próximas ao Uruguai. E as temperaturas hoje, então, é máxima de 23 graus em Porto Alegre, de 21 graus em Pelotas, no sul, 24 em Santa Rosa, na região norte, e de 20 em Santana do Livramento, na fronteira. Esses dados são do IMET. Música Música Música